Ovel, senta! Ovel, senta! Vem lá! A esta é boa! O que eu tenho que fazer são... Sem tisame nenhum. É. É uma renda tu. Mas ela tem que tirar isso. Ela tem que tirar essa mania e eu a... Que olha! É um pouco mais! Amém! Olha o que aconteceu! Foi! Fui leita! Ah, eu acho! Tchau, tchau. 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 Tchau.